Música Nesta terça-feira a Secretaria Estadual de Saúde apresentou os 30 profissionais do programa Mais Médicos que chegaram esta semana no Acre. Eles começam a trabalhar a partir do próximo dia 4 de novembro. Sibeli Cunha é formada em Medicina por uma universidade da Espanha. Por quatro anos trabalhou em Portugal até que encontrou no programa Mais Médicos a oportunidade que esperava para ficar mais perto da família. Para mim mesmo ganhando menos, eu estou com a minha família, com meus amigos no Acre e quero poder ajudar a nossa população que precisa. Sibeli e mais 12 médicos foram selecionados para trabalhar em Rio Branco. Ela é a única brasileira entre os 30 profissionais que foram apresentados hoje. 24 são de Cuba, 4 da Bolívia e 1 do Peru. Eles serão distribuídos ainda nos municípios de Cruzeiro do Sul, Capixaba, Tarauacá, Sena Madureira, Assis Brasil e Brasileia. A apresentação oficial dos novos médicos que irão atuar na atenção básica de saúde foi regada a muita receptividade e agradecimentos. Os representantes dos municípios que receberão os profissionais ressaltaram a importância do médico junto às suas comunidades e também expressaram alguns desejos particulares da gestão. A secretária de saúde de Rio Branco, por exemplo, enfatizou que a população espera por mais humanização no atendimento. O que nós precisamos, na verdade, nossa população precisa, além do atendimento, é esse atendimento humanizado mesmo, que possa ser ouvido, que a pessoa possa ser tratada com carinho, com atenção, que é o que a população mais precisa. Para a secretária de saúde do estado, essa nova contratação representa mais qualidade de vida para a população. Representa ampliação de acesso da assistência à saúde, representa a melhor condição de saúde da população, porque esses médicos vão vir trabalhar na atenção básica. Trabalhando na atenção básica, eles vão fazer prevenção e promoção de saúde, consequentemente a gente vai ter uma população mais saudável. E isso é muito importante para nós, porque é muito positivo, na medida em que você tem uma população mais saudável, o impacto na média e na alta complexidade é bem menor. Legenda Adriana Zanotto